Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje, como vocês podem ver no tema, é uma tag do vício. E foi criada pela Cacau Machado, e é comemoração de um ano do canal dela, bonita e prendada. Então, parabéns Cacau, por um ano do seu canal, né? E que venha muitos, muitos, muitos mais anos, e que eu possa fazer parte também, né, desses novos anos. E parabéns, te desejo muito, muito, muito sucesso, é o que todas nós aqui desejamos, e eu desejo pra ti. Então gente, essa tag do vício, é o quê? Todos nós temos vícios, e às vezes nem percebemos. Conte-nos o seu e por quê? Eu não vou dizer vício, eu vou dizer hábito. Que todos nós temos hábito de alguma coisa, de ler, de comer. Então, vamos lá, vamos começar. Se vocês querem conhecer essa nova tag, criada pela Cacau Machado, continue aqui. Então vamos, são quantas perguntas? São dez perguntas. Vamos começar pela número um. Qual o seu vício doce? Doce, gente, eu gosto muito de doce de batata doce. Né, tem aquela musiquinha, você já viu doce, mas doce do que doce de batata doce, é o doce de batata doce. Eu gosto, eu sou apaixonada, gosto muito, ainda mais semeava fazia. Tentei há bastante tempo que eu não como. Então, eu gosto muito. Então, eu não sou, assim, frequente com doce. Né, não é meu favorito e tal, mas de doce que eu gosto é este. Número dois. Qual o seu vício de salgado? Ah, salgado, geralmente, gente, eu como tudo que é de sal, eu sou apaixonada. E, assim, de salgado eu amo coxinha. Acho muito gostoso. Três. Qual o seu vício em fruta? Em fruta eu tenho duas, que é banana e maçã. E banana, eu gosto da banana caturra. Eu acho ela mais docinha. Então, é um hábito que, assim, eu tô sempre comendo. Eu não posso deixar falta em casa, porque eu sinto falta. É uma coisa que, é um hábito que eu sinto falta. Sempre antes de dormir, às vezes, estar na sala assistindo TV, eu gosto de estar comendo. A banana, muito na comida. E a maçã, antes de dormir. Agora, três. Qual o seu vício em bebidas? Eu gosto muito de café. E água. Cinco. Qual o seu vício em cor? Cor. Eu gosto muito do preto. Se for com roupa, que eu acho que deixa a gente... O corpo mais bonito, mais mago. Eu gosto muito da cor preta. Número seis. Qual o seu vício em tipo de roupa? Eu gosto muito de leggings e de regatinhas. Ainda mais agora no calor, eu gosto bastante. E sete. Qual o seu vício em calçados? Calçados, eu gosto de... Hoje, atualmente, eu uso muito escarpão. E sapatilhas, sabe? Eu gosto muito de sapatilhas. Número oito. Qual o seu vício de linguagem? De linguagem, de nos vídeos. Aí, acabei de falar um. Gente, eu tenho muito... Às vezes, eu até tento cortar, mas é difícil. Eu sempre fico, gente... Ou, né? O de mineiro, que é o ai. Trenço, isso tá no meu cotidiano. Por mais que a gente tenta tirar, é difícil. A gente acaba falando. Sem perceber, falamos. Então, qual o seu vício diário? Gente, o meu vício diário, assim... Todos os dias, antes de eu me deitar, eu bebo mais ou menos uns dois litros de água. É uma mania. E é em copo. Eu vou lá, encho 200 ml. E é um copo. Esses copos americanos. Bem, aí vou. Encho de novo. E assim, eu contando, dá dois litros de água. Minha barriga fica empanturrada. E dez. Qual o vício você acha mais chato ou estranho? É esse. De beber muita água antes de dormir. Por quê? Que eu acho estranho. É estranho, porque toma tanta água. E chato, porque de madrugada, vocês já podem imaginar a minha luta, né? Mas é uma coisa, sim. Não tem como. Eu, antes de dormir, eu venho pro filtro e começo a tomar água. E vou beber, vou beber. Se eu não durmo sem. E sem qualquer lugar, na casa de qualquer pessoa, eu bebo bastante água antes de dormir. Então, pessoal. Essa foi a tag do vício criada pela Cacau Machado. Então, mais uma vez, um beijo pra você. Cacau, parabéns por mais um ano. E se você gostou da tag e quiser fazer, se sinta tanqueado e faça também. E se gostaram do vídeo, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E agora, acabou. Vou embora. Fique com Deus. Um super beijo pra todos vocês. E tchau, tchau.